Rapaz, a pessoa no boli nem tá na sua de boa Que sempre vem infeliz pra atrapalhar o teu conforto É o famoso talarico E quem acha que Saraiva é corno Já deixa o like Olhe e confira aí se você tá inscrito no canal Porque se não tiver, você já se inscreve logo O que cê fez, eu só toquei Foi sem querer, eu me apaixonei Sua mulher é muito boa Essa aqui já é casada, vai caçar outra pessoa Não vou não, pois eu nasci pra ser da sua gata Vou dar um murro que vai quebrar sua cara Vai ser logo um nocaute Calaricagem na favela é grave Eu vou amarrar sua mão com a corda Foi você que procurou preta Sou forte, sou besta Agora se proteja Eu vou dar um vulcão nas suas costas Agora eu vou casar com a princesa Gatinha, me beija Puxou com Estevam Olha coração é terra Que ninguém governa Se você gostou dessa paródia Já mete o dedo no like E eu vou dar coração para todo mundo que comentar Hashtag Incrível Hulk E pra falar com o Oxi que viaja É só seguir lá no Instagram E pra falar com o Oxi que viaja 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 Tchau.